Estrelinha, estrelinha, isso, corre, corre agora, levanta, levanta, leva, 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 levanta, levanta. Bora Giovanni, é sem moleza, vambora, isso, pega, agora levanta, isso, vamos puxar a perna para você, isso, agora tem que usar a perna para correr, isso, isso, good job. Pega Ana, traz para você Ana, cuidado, cuidado, boa, 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 bom trabalho Ana. Mandou subir aí, oh, hein, so fast, so fast, so fast, yeah, very fast. Olha, ela está controlando sua cabeça Ana, ajeita. Bom trabalho, bom trabalho. Estrelinha. Ele está Segura, CASA. Comerção aí desse lado Ela tá rindo, Giovanni Boa Minha menina me chama, não deixa nem eu escolher Vai, velho, pro pau Bora, você tá morrendo, é? Vamos lá Pega, traz pra você, Ana Arranca o braço Pã, mandou subir aí, ó Obrigado 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 Obrigado